MÚSICA Foi na vazante da mara que eu vi na beira surgir Da morena cheirando a flor Quero embolando lá na areia, essa morena tão parceira na saia segura a beira É nessa maré que eu vou Foi na vazante da mara que eu vi na beira surgir Da morena cheirando a flor Quero embolando lá na areia, essa morena tão parceira na saia segura a beira É nessa maré que eu vou Vem morena mar, morena rio, morena água Vem moreninha me mata, sede alivia meu calor Vem morena mar, morena rio, morena mata Vem moreninha me mata, vem me matar de amor Foi na vazante da mara que eu vi na beira surgir Vem morena cheirando a flor Quero embolando lá na areia, essa morena tão parceira na saia segura a beira É nessa maré que eu vou Vem morena mar, morena rio, morena água Vem moreninha me mata, sede alivia meu calor Vem morena mar, morena rio, morena mata Vem moreninha me mata, vem me matar de amor Quando a lua no céu surgiu Vim na estrela teu sorriso E tua saia colorindo a minha vida de paixão No curimbó aperto o passo, vou juntinho de você Vem morena mar, morena pop Minha morena vem me ver Vem me matar de paixão Vem morena mar, morena rio, morena água Vem moreninha me mata, sede alivia meu calor Vem morena mar, morena rio, morena mata Vem moreninha me mata, vem me matar de amor Vem morena mar, morena rio, morena água Vem moreninha me mata, sede alivia meu calor Vem morena mar, morena rio, morena mata Vem moreninha me mata, vem me matar de amor Vem morena mar